...idade de casal. Quem nunca gastou uma meia horinha por dia é gombeando Tinder, né gente? Fernanda, 23 anos, aquariana típica, gosta muito de balada, gosta muito de açaí. Se for canseriano, nem dá like. Gente, transgressora, gosta de açaí. Adoro, aquariana, aquariano. Falou de aquar e de horóscopo, eu já dou dislike já. Muito pau no cu. Chato você. Não rola pra mim. Diz like. Diz like eterno. Adeus, João Bidu. Jesus. Clarice, estou estudando para fazer artes gênicas e trabalhar nas lovelas. Esse é o meu foco. Já estou fazendo a escolinha do Golf Maia pra estrelar um, quem sabe, um dia na Malhação. Por que você não tem cabeça para namorar alguém que vai fazer sucesso e se reconhecer na rua? Vem lá. Não tenho cabeça. Essa não aguenta fazer teatro, né? Ela quer sucesso, tá? Ah, eu acho que merece um like, por causa do, entendeu? Acho que like. Entendi, você passou pra frente e viu o resto. Só que as ideias interessam muito. Entendi. O segredo é não ler a descrição. Só, coloca nas fotos. Entendi. Ok, filha. Acabou o brilho. Quando for malhação, você vai. Resolva. Enxerga, amor. Alexandra, 29 anos. Eu adoro rock. Adoro. Olha, já começou o preconceito linguístico, né? Deixa as pessoas falarem errado qual que eu tenho problema, né, filha? Já não gostei, já se acha melhor que os outros. Imagina, deve ser achar você tudo. Não. Não quero. Tchau. Vaza. Assim, não vale um super live. Mas. Ah, quem sabe. Qual que é o seu par... Cara, qual que é o seu par... Ah. Ah, vai ver já. Que que... Ah, que medo. Ah, cacete. Eu só vou lançar as coisas. Carla, 23 anos. Quem sabe eu não atiro no seu coração. Ai, adoro. Bom humor. Tem que ter bom humor nessa vida, amiga. Ai, lá. Quem sabe eu não atiro no seu coração. Gente, por favor, né? Você não bota isso. Nem na época do MSN você não colocava um negócio desse lá. Ai, querida, tchau. Sai. Vaza, invejosa. Sai daí. Cleber, 30 anos. Curto academia, entendo de suplementos alimentares e adoro lutar pelo meu país. Que vergonha é, velho. Interesses, juiz Sérgio Moro. Que deprê, gente. Não rola mais. Não tem seis anos, gato. Não sai pra não cobrir de certas coisas. Dislike. Dislike eterno. Pior que o João Bidu. Pior que o João Bidu, né? Dourosco a gente aguenta. E se você não tem uma visão como a minha, a gente pode até conversar. Dan, qual que é a sua visão sobre homens, héteros, pegando esse giro? Eu acho que tá denunciado, né? E aí, meritocracia, dá pra perceber. Porque toda essa super-sredito campeão, self-made man, acho que não só não merece um like, como devia ser excluído. Não da aplicativo da tela. Nada disso. Você é bi que não se assura. Sorry. Todo mundo é bi. Você também. Fia no cu. Fia no cu. Vai, a próxima. Ó, conta e conta. Fabiana. 23. São ecléticas. Ecléticas. É a pessoa que não consegue ter um gosto próprio, aí ela diz que ela é eclética, porque ela não conhece nada, na verdade. Você não entende nada. Eclética. Tá na cara. É, tipo, sapatão que tá falando que gosta de pegar de tudo. Já amei, amiga. Super like. Ó, meu WhatsApp. 0119764 depois. Gente, tá? Termino. Ami, gente. Ela passou de verdade o WhatsApp, gente. Quem anotou aí. A gente está amei. A gente está amei. A sempre quer ser mirabolante. Ah, olha lá, a Gueixa. A Gueixa. Alá, amiga Zero, zero no modo RuPaul Votação Trixie Mattel 32 anos, contínuo, no shade, no pink, lemonade Sashay, away, não quero Ah, não dou conta Tchau Mas e o Vizu e a produção? Vão valorizar, vão dar um like Vamo, vamo, gente Uhul, beijo Agora, vamo, vai Pra falar em RuPaul Eu acho que agora a gente tem que fazer o que? Lip sync Amo Eu não quero natural yoga, eu quero Uma música brega Isso Metrô, adoro Minha mãe falou que eu preciso cantar Pois eu já fiquei mocinha Não tem alguém que disse, meu bem Você quer entrar na minha Acontece um homem que eu não sei me pegar Alô, amor, só aprendi Quando ando nas ruas, vivo só namorando e olhando pra toda a gente Coração ligado Coração ligado Vim te acelerado Coração ligado Vim te acelerado Vim te acelerado Não é louco, não é doce, não é doce, o ombro chorou Não quer ficar mais ao meu lado Eu já sinto sozinha Eu sempre mudo o caminho Soltar e apaixonada Coração ligado Vim te acelerado Coração ligado Vim te acelerado Coração ligado Vim te acelerado